Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Cavalgada hoje é saindo de Fazenda Patos, Ribeira do Amparo Destino a cidade de Caldas de Cipó É um trajeto um pouco longo, em torno de 30, 35 quilômetros Dentro e de volta Chegando lá vamos mostrar a belíssima cidade de Cipó Eu, meu amigo Jojão, meu amigo Hélio Junto aqui, já já estamos lá, viu? Cipó, beleza? Vamos assistir até o final esse vídeo, compartilhar Tamo junto Até já Pessoal, chegamos aqui na cidade de Cipó Estamos aqui na Praça Juracir Magalhães Aqui a fonte luminosa Ali nós temos a Pérgola Cidade linda, bonita, arrumada Quem quiser vir passear aqui na nossa cidade A cidade que é conhecida como paraíso das águas termais Onde essa água, segundo os estudos, nos contam que só existe em dois países Não posso dizer com precisão qual outro país, mas só isso Temos aqui, ó, o nosso grande elefante branco, grande hotel Aqui na presença de meu amigo Jojão Sempre junto E o amigo Hélio, todos aí da Fazenda Patos Município de Ribeira Estamos aqui em Cipó, na Bahia Vamos dar uma voltinha aqui na praça Para que vocês possam ver Desde já, já peçam que se inscrevam no nosso canal Comentem, compartilhem, é importante Para o crescimento do nosso canal Voltem aqui no nosso espangaré Ela é com sua égua russa Égua de pisada E aqui a gente Circulando sobre a Praça Juracir Magalhães Aqui nós temos o Rio Tapicuru Não sei se dá para vocês verem aí Ao fundo aí, o Rio Tapicuru Estamos rodando aqui, ó Tirando aqui do pessoal que não quer sair no vídeo Ali no fundo nós temos a Prefeitura Municipal de Cipó Vamos dar uma volta por aqui, ó Para que vocês possam ver A beleza dessa praça, viu? Em uma outra oportunidade Vou subir no grande hotel Para que vocês possam ver O desenho dessa praça Como ela foi bem feita Arquitetura top de linha Aqui já estão do outro lado da praça Chegando aqui Onde tem alguns bares Ali atrás nós temos a piscina Termal Ali nós temos a cascata, ó Uma bica boa O pessoal toma banho Olha só, pessoal Que belíssima cidade, ó A única cidade que nós temos aqui na região Com aeroporto asfaltado 1.200 metros de pista asfaltada No nosso aeroporto Aeroporto que ele é do governo do estado Vou aqui mostrar para vocês Aqui, ó Também tem uma piscina Com tuboágua Aqui, ó O tuboágua Belíssima cidade, ó Um hotel ainda do morrer É antigo Mas muito bem conservado Veja aqui a beleza Da cidade de Cipó Aqui nós estamos no fundo Da prefeitura municipal Realmente é uma cidade De encher os olhos Beleza, pessoal? Mais uma vez Se inscreva Comente Compartilhe É importante Tá ok? Vou mostrar ali para vocês Mais de perto O Rio Tapicuru Para que vocês possam ver Estamos passando aqui Como eu falei Por o fundo da prefeitura Aqui o prefeito está construindo Alguns boxes Ainda está em fase de conclusão Olha lá O grande hotel de Cipó Que beleza, hein? Lindo de se ver Aqui está o nosso Rio Itapicuru Nós estamos aqui A cavalo Aí, ó Itapicuru Beleza, pessoal? Tamo junto Forte abraço E aí, ó Manda um alô para o seu pai aí Você na carroça aí Mas seus colegas Daniel Felipe Tio João Manda um alô para o seu pai Diga Tchau, papai Fale Tchau, papai